Quero passar a palavra aqui para o nosso grande amigo. Atenção para o postulado, sendo as castelinhas de abrigo, fechou o palco. Vou passar a palavra aqui agora para o nosso grande amigo, Sandra Mellar. Boa noite a todos, antes de começar o discurso, eu vou deixar a presença de todos os famosos gols, de quatro filhos de local, para a gente se enunciar. Vou passar rápido, todo mundo depois de não ir. Hoje eu vou dar para desenhar a bola, vou cantar, hein? Alumine! Atenção para o postulador, ele vem de palco, por favor, está com uma feria, junto. Alô, meu avan! Ei, ei, ei! É, eu vou começar o discurso. Muito dispensado, eu falei a polêmica do postulador de culto. Mas não querei, pelo contrário, eu queria agradecer o convite do vice-presidente, Rafael Marques, que me convidou a participar da gente com o presidente. Rafael, muito obrigado. Me dedico hoje a fazer parte da nossa família. Mas, hoje, eu falo que eu falei com o presidente, que é uma família, porque é o maior prazer que eu tenho de trabalhar com a nozinha, trabalhar com o Mariano, Alexandre, Jorge, Leandro Santos, meu irmão. Começamos juntos, manhã da manhã, filhos da Águia, lá no garoto, Veste Átima. É, deu uma honra muito grande, falar com o Veste Átima. Para quem não sabe, fui aluno do Átima, fiz a aula de percussão, tentei tocar no burinho. Nunca aprendi, Átima, nunca aprendi. Mas, eu pintei. A hoje, o mar, é um prazer ter vocês aqui. Realmente, é uma honra muito grande, ouvir o que acontece fazer parte da minha família. Além de ser sufrido, nós temos outro vínculo de uma demenção com o irmão. Então, isso mesmo, fico muito agradecido. Infelizmente, a São Samba, a Campeão, as quatro obras, eram dignas que não a marquete ficou com a gente. Foi uma discussão muito grande. Não só isso. Foi um impacto, um impacto, foi um pouco pouco. Mas nós respeitamos o voto da comunidade, respeitamos o voto do nosso grande Carnavalesco, Marcio Tugue. Votar tudo esse calmo no mundo. Marguerinha, dá um rufar de barril, por favor, do nosso Carnavalesco, do grande guiador. Marcio Tugue. Marcio Tugue. Marcio Tugue. Mas foi a pessoa que realmente abraçou, que buscou trabalhar com a matron, o quadra, e esportar realmente na questão do sustento que melhora. Alô bateria, vou pedir um bufato bateria, por favor, o grande Gilberto e o outro pecinho! Para quem não sabe, o Gilberto e a sua criança, nosso cascote, é o responsável pelo carnaval da Sucina. Leandro, vou levar o script, eu vou imitar o... Renato, vou imitar o toque, vou anunciar a campana, hein? A outra... Tá, vou levar o peixe a frente, o pedal que eu errou. Eu vou levar com o pedal, eu quero um Sá Maior, por favor. Sá Maior, mudou o tom aqui, vamo lá. Vamo lá. É, fui pro Sá Maior! Então, vem, espera! Vem, espera! Vem, espera! Tudo bem! Vamo lá! 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 Amém. Amém.